E aí E aí Matida! Corre para o braço! Gol! Nota Aletrica Matus! Alex na frente lá com o Maicon, Maicon domina, gira para cima da marcação, bateu de canhota, corre para o abraço, gol dos Partiras! Maicon lá na frente girou no pivô, girou para outro que eu tinha no carro terminou. Agora na frente ele com o Renato, de pé direito pisou, botando do lado ali de novo com o Noronha, o Noronha vai trazendo, levou para o fundo com o Jerry, de pé direito, dominou, escurou, atrasa e pedrou para o Naka, puxou de perna a canhota, soltou-lhe a bomba, veio para fazer a defesa! Açaça do Vermelho, agora veio o Chicago, de pé direito, lá no fundo buscando o Tatu, Cavucai acharam o homem, bateu para o gol lá, aça direita da meta de dúvida! Vamos lá, bola vem com o Noronha, bateu! Corre para o abraço, gol da Alta Elétrica Matos! Maravilhos, Noronha, camisa número 13, ganhou! Na volta do Canhota, bateu, explodiu na barreira, voltou no Jerry, pé direito, inversão jogada do outro lado com o Naka, de Canhota bateu de longe, chegou a defesa tirando, ela voltou! Bola aqui com o Fabinho, para a equipe dos partidos aí, perna a canhota, volta com recuperação do Canhão, volta no centro do Jerry de novo, bola dentro da área para o Gaivota! Corre para o abraço, gol da Alta Elétrica Matos! Gaivota, recebeu a bola em condições lá, descolocou o goleiro! E ali com o Gaivota, bola na frente para o Jerry, leve demarcação, Jerry, perna a canhota, bateu! Corre para o abraço, gol! Corre para o abraço, gol!